Pup, pup! Pup, pup! Abra as asas, hop hop! Agora ninguém vai te encontrar! Achou! Achou! Vamos brincar com o pequeno Hop Hop! Hop Hop Hop! Ele vai soltar as bolinhas, hop hop hop! Vamos dançar, brincar e pular, hop hop hop! Vamos brincar de Mac Mungo! Hop Hop Hop! Corra, pula e balance seus braços Batendo palmas, pulando em um pé só O Hop Hop gosta de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, hop hop! Agora ninguém vai te encontrar! Tente comigo essa canção Hop Hop Hop! Hop Hop Hop! Sigam meus passos pra frente e pra trás Hop Hop Hop! Vamos dançar, pular e brincar Hop Hop Hop! Vamos brincar de Mestre mandou Hop Hop Hop! Corra, pula e balance seus braços Batendo palmas, pulando em um pé só O Hop Hop! O Hop Hop gosta de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, hop hop! Agora ninguém vai te encontrar! Hop Hop! O Hop Hop! O Hop Hop gosta de brincar Ele dança e adora pular Abra as asas, hop hop! Agora ninguém vai te encontrar! Abra asas, hop! Ai show! Fui!